É muito importante ter consciência de quem está fazendo, o compromisso que você está assumindo com a doutrina do Daim. Está consciente, é isso que eu quero, é a minha vontade, e a minha vontade é dar valor a isso que eu quero, trabalhar com dignidade, com amor no coração, crescendo cada vez mais como ser humano, como espírito. É a única forma de crescer dentro dessa parte. Só cresce o seu amor, a sua força de vontade, a sua misericórdia, a sua verdade, a sua justiça, a sua paz, e aí dá valor à farda. Farda não é uma roupa comum, já disse, farda é a farda desse santo trabalho. Então sempre cuidado com a farda, cuidado com a estrela, sempre cuidado com as parâmetros que você utiliza nos seus trabalhos espirituais. E faça de tudo para participar dos trabalhos oficiais da doutrina. O ano que vem, com certeza, já vai estar com mais essa força, mais dez que chegaram. Então são cinco mulheres, cinco homens, são dez maracás, são dez vozes. E o trabalho é cantado, né? Vem o maracá. Então, trabalha essa história do cantar. Sempre que for fazer um trabalho, a hora final de semana que vem, eu vou cantar o inálogo do Padrinho Sebastão, o inálogo do Mestre. Vou estudar porque eu quero somar. Vou somar. Tá certo? É isso mesmo. É a palavra. É isso mesmo. É isso mesmo.